Zona leste de São Paulo, Chico de Strax Não consigo você esquecer Blackface, sua batalha da Ice Face O VTM Face E o tema é se você fosse o presidente do Brasil, Ronaldo, o que você faria? O vídeo foi solto e a mão é lá em cima, né? Você vai falar o que você faria? O que você faria? O que você faria? O negócio tá mal? É a primeira de nós Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer PDM é o combate Não adianta duvidar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Se você fosse o presidente, você faria Há uns anos atrás eu era ídolo da nação corintiana Me colocaram pra comandar o país Pois viram que eu sou uma pessoa bacana Coloquei quadro em todas as quebradas Pra criança chegar e fazer um futebol Já você é um francês mongol Que ia ter uma cabeçada Em outro jogador no meio do nada Você viu? Aí eu não paro É igual se fosse duas características Lula e Bolsonaro Pois você nem no campo Cê foi campeão Não conseguiu resolver lá com o trutão Do nada a cabeça quis fazer na mão E foi expulso Imagina se for presidente Ia colocar arma pras criança Ia atirar com vinho e o leite Ia tirar as pressas na quebrada Ia tirar tudo da sua frente Pois você é um francês arrombado E pro Brasil não é suficiente A irmã na quebrada as crianças já tem Porque eles são da terra das enchentes Mas a atitude de Gabriel pensador E matar esse presidente Tá entendendo parceiro Você também tentou dar uma cabeçada Só que o Ronaldo errou Acentou o alandrado E pode batom na arquibancada Gordo obeso Mano, sem maldade Esse cara aqui Ele tá acima do peso Se eu fosse o presidente Dessa rapaziada Eu já ia banir o suete E nem ia poder mais explicar nada Porque a parada já se confusa E por isso que nós usa e abusa Dessas leis Na quebrada quem faz as leis Somos nós Então se eu fosse o presidente Da nação brasileira Os menores iam poder sonhar Não iam precisar de dinheiro Pra passar na peneira Pô, 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 pô Mais uma de salva Como que é votação Quem começou atacando Foi o Ronaldo O tio acima do Ronaldo A minha esquerda Passa muito barulho O Zidane respondeu Acho que ele foi superior Eu vou passar barulho Não sei de vocês O Ronaldo levou o sujeito O Ronaldo está perdido Porque é tudo que falta Agora é sangue no tempo Se continuar o Ronaldo Ele e o Zidane Agora é 4-2-2-2-2-2 Certo? Aê, vamos aí Quer levantar a mão novamente? O Zidane vai começar a ter Pessoal Agora é só o Ronaldo É só você ao Ronaldo Não é só você ao Ronaldo Entendeu? Agora é só o funcionário Entendeu, mano? Dois vezes cinco vezes Você tem duas opções, qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Um! Um! Não foi, hein? Meu Deus, os cara não se decide Mas não tem problema dessa forma Maquina chega aí pro grid Eu ia até falar que abanei você do estado Mas não precisa que a bola tá aposentado E papo reto, sua cota Papo reto agora eu mato esse boroca E enquanto você narra Que é sua cota no campo nós faz a farra E pode deixar que essa zozinha não presta Enquanto você narra Pode deixar que nós faz a festa Que festa agredindo o parceiro Não sabe jogar então não entra no tabuleiro Querendo fazer tudo pra ser campeão Se Dani tá frustrado a sua organização Quer atacar o seu treinador Vai atacar o juiz Tudo isso só porque não tá feliz Meu parceiro, você perde hoje e amanhã Terra do futebol, você é da terra do croissant 3, 2, 1 Mas o mais propício é vocês não ganharem o hexa Dessa forma sua mente fica confusa e perplexa Tá vendo quem vai ganhar a França Por isso que eu acabo com a sua batalha e com a sua esperança Nós não pode ganhar o hexa, mas vai tender a mão Quando eu tava no campo que nós foi o campeão Então não vem dizer Porque você é um boroca É esse Dani, fala comigo quando você levantar uma taça da copa E você quando conseguir andar 5 metros sem ficar cansado Gordo ou obeso, eu atraso o seu lado Compras ideias, eu nem quero ganhar Só umas verdades que hoje eu vim aqui falar Você queria ganhar, mas foi mó otário Eu sou gordo ou obeso e tô rico, eu passo a pagar seu salário Calma, não preciso andar Eu só ajudei os meus parceiros Rebaixei vocês e subi logo o cruzeiro Subiu o cruzeiro Depois de cheirar o campo inteiro Tá suave No papo rápido Compras ideias Quer falar que eu tô cheirando Só porque o moleque acelera Consegue fazer o gol e pular pra galera Aí esse Dani, pra você não se frustrar Volta a jogar um FIFA pra ver se pode ganhar Começo, agora é com vocês Porque se producê é votação O tio Azimac do Zidane é minha direita Passa muito barulho Acho que o Ronaldo foi superior Passa muito barulho Mas eu quero muito barulho Esse brinco para o Matinho Está na minha quebrada Várias noites, várias madrugadas Fazendo freestyle junto com a rapaziada Isso é a roda rural no BDM é o combate Batalha da arte Batalha da arte Isso é do ano de MC no BDM é o combate Batalha da arte